Oi gente, tudo bom? Olha só, então vamos lá, tarde do que nunca, a Sephora Play pra vocês, eu vou mostrar pra vocês o que veio na minha Sephora Play do mês de junho, tá? As Sephora Play, elas são um pouco diferentes, você não tem como fazer assinatura, você tem como fazer assinatura, custa 10 dólares por mês, do mesmo jeito, mais taxa, tá? Só que você não tem como, tipo, assinar na hora que você quer, você precisa colocar o seu e-mail numa lista de espera, tá? Eu demorei pra conseguir também, mas ela está aqui e agora eu vou mostrar pra vocês, esse mês ela veio nesse saquinho, todos os meses eu acho que elas vão vir em saquinhos assim, cada vez vai vir de um jeito, tá? E vem também esse cartãozinho, né, no caso, que cada compra que você fizer no site da Sephora, você apresenta esse cartão, no site não, ou na loja, você apresenta esse cartão, eles escaneiam e você ganha 50 pontos no seu Beauty Insider, Que é um cartãozinho de fidelidade que eles tem lá, tá? Então aqui está o folderzinho que veio, falando de todos os produtos, e eu vou mostrar pra vocês então todos os produtos que vieram na Sephora Play deste mês de junho, vamos lá! Gente, eu adoro esses saquinhos, eu acho eles incríveis, porque a gente sempre pode guardar alguma coisinha dentro, eu gosto quando é útil, sabe? Vamos lá, o primeiro produto é esse Bare Skin Sheer Sun, que é um... como que eu falo? É como se fosse um bronzeador, sabe? Assim, acho que é pro rosto esse daqui, porque é um serum, né? Dá pra ver, ó! E outra coisa que eu queria lembrar pra vocês, que todos os produtos que vêm na Sephora Play são amostrinhas, tá? São pequenos produtos assim, não tem nada full size, é tudo amostras, né? No caso. O próximo que veio é uma Day Real Mascara, um rímel Day Real da Benefit, eu já conheço esse rímel, na verdade eu já ganhei algumas amostras dessas algumas vezes, eu gosto e eu acho super prático também pra viagem, né? Então veio essa máscara, esse mini rímel. O próximo produto é... o que que é isso? Ah, esse daqui é muito legal, é um protetor solar da Tarte, gente! A Tarte tem uma linha, assim, mais natural, né? E tem também uma linha de skin, né? De pele, assim, que não é maquiagem, é mais pra... 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 os cuidados com a pele. E tem esse protetor solar. Eu nunca usei, eu vou testar, porque falam maravilha sobre esse produto. Estou incrivelmente curiosa. Vamos para o próximo. O próximo produto que veio, eu já tinha ouvido falar desse produto, É um produto pro cabelo, tá? Da Bumble and Bumble. Bumble and Bumble. É um pouco as fias pra mim. Aqui, ó. Esse produto, ele chama Don't Blow It. É... o que... pra que que é isso daqui? Quando você vai... secar o cabelo, né? Você aplica isso daqui pra não ficar desse jeito, sabe, gente? Tá? Então, veio este produto também. E o próximo produto... O que que é isso aqui? Ah... Backlight Primer Filter. Da marca Becca. Achei interessante isso aqui. E eu vou te contar por que que eu achei interessante isso daqui. Esse produto, ele é um primer. E agora, tá muito na moda a gente fazer glow na pele. Esse é um primer com shimmer. É um primer com... com brilho, digamos assim. Então, você pode aplicar o primer antes de fazer a sua maquiagem. Mesmo se você tem pele oleosa, vai ficar com glow, tá, gente? Não vai ficar com aquela cara oleosa. Vai ficar com glow. Agora é trend. Está na moda, né? Fazer highlight no rosto. Então, eu achei interessante esse produto. Obrigada, Sephora. Obrigada. E o próximo produto, que é uma fragrância que eles mandam sempre extra, é da Toca. Eu não gosto muito dessa linha de fragrâncias, tá? Mas veio essa Florence pra mim. Então, é isso, gente. Esses foram os produtos que vieram nesse mês de junho na Sephora Play. Se você quiser assinar, eu posso deixar o link aqui embaixo pra você de como faz pra você colocar o seu nome na lista de espera, tá? Então, eu queria... Como todas as bags são iguais, eu não tenho como perguntar o que veio na sua bag. Porque eu já sei que é a mesma coisa pra todo mundo, tá? Espero que vocês tenham gostado da Sephora Play desse mês. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijo enorme pra você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e curtir o vídeo pra me ajudar, tá bom? Beijo grande. Tchau!